Durante nove anos, estive ao lado de um dos maiores acordeonistas do estado do Rio Grande do Sul, animando o fandango por este Brasil lá fora. Fizemos várias parcerias, Vida de Peão, Canção para o Peão Solito e muitos outros. Mas esta, em especial, no Império das Estâncias, que foi gravado primeiramente pelo Grupo Os Monarcas e se tornou, graças a Deus, um sucesso da nossa carreira e da nossa parceria. Para o carinho e o aplauso dos senhores, Álvaro Feliciani! A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada. O dia em peça, a chegar a patalar, chamando Taurá para a volta do destino, o povo aclara o galpão na madrugada, onde a peonada é um irmão do mesmo arroz. O mato é gordo, do ritual do campechan, aquece o peito com a seiva da querência, recria a alma, flui o sangue de sua rã, onde inflama a pura cria e a suíça. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada. A peonada é atropelha e desatinho, vê a lacina pra um repórter ao pastoreio, neste tropéu de imenso poupa Rio Grandino, e ensina o destino pra um repovo de um rodeio, um verde campo. Como encanto das estrelas, que campereia nossa história nas distâncias, alma do mundo que enobrece em vive-las, patria campeira no império das distâncias. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar nos bastos as baldas da bagualada, com a moldura da querência em minha lida, que mundo lindo Deus me deu para morada.